Putaria, as mulher que tá na voz, é assim ó Dudu do Funk Oficial Minhas amigas me falam como é que é fuder com o sentimento Minhas amigas me falam como é que é fuder com o sentimento Ele bate, vem, bate, ó, bate com vontade Ele bate, vem, bate, ó, bate com vontade Só o whisky tá tendo, só o whisky tá tendo Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda Só o o uísque que eu quero Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda Minhas amigas me falaram como é que é fuder com o Santi Minhas amigas me falaram como é que é fuder com o Santi Ele bate, vem, bate, ó, bate com vontade Só o whisky tá tendo, só o whisky tá tendo Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda Bunda, 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 bunda Só o whisky tá quero, só o whisky tá quero Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda Só o whisky tá quero, só o whisky tá quero Joguei meu cabelo pra trás, ele deixou minha bunda